A gente volta agora a falar do acidente onde um policial rodoviário federal morreu na BR-365. Daqui a pouco a gente vem com mais informações. Você acompanha na tela do Cidade as imagens que foram feitas pelos motoristas que estavam no local. Como nós dissemos, o Pegasus chegou a ser acionado, mas o policial já havia sido socorrido por uma ambulância. Ele foi trazido rapidamente para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas infelizmente quando chegou aqui a morte foi confirmada. Ele já estava sem vida. O João Ricardo vai trazer mais algumas informações para a gente. Ele que esteve ali bem, que esteve no local, está no local, acompanhando todo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque os veículos ainda estão ali no local do acidente, né João? O que já se sabe sobre a dinâmica desse acidente? Oi Luciana, boa noite mais uma vez para você e para quem está junto com a gente no Cidade Alerta. Agora, ao vivo, sobre esse grave acidente que aconteceu, então, na noite desta segunda-feira, aqui na BR-365, de onde nossa equipe fala ao vivo com vocês. Bom, sobre a dinâmica do acidente. O motorista, ele continua no local do acidente. As averiguações, elas estão sendo feitas. Inclusive, o trecho exato onde esse acidente aconteceu, ele está isolado e uma perícia da Polícia Civil deve começar a qualquer momento. Nós chegamos até o local desse acidente. Deu para ver o trabalho que os policiais rodoviários federal, os policiais agentes da Polícia Rodoviária Federal já começaram a fazer a todo momento. Eles passavam ali com luz. É claro que a dificuldade agora é grande, porque nesse período da noite, então, fica mais difícil a visualização dos detalhes desse acidente. Mas alguns elementos já foram apurados pela Polícia Rodoviária Federal. E também, quanto a esse motorista, o motorista da carreta, que não ficou ferido, continua no local prestando esses esclarecimentos. Quanto às duas vítimas, os dois agentes da Polícia Rodoviária Federal, um deles que está recebendo atendimento médico e um outro que também foi socorrido, levado em estado grave ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia, mas não resistiu a esses ferimentos e a morte foi confirmada no início da noite desta segunda-feira. Estado grave, inclusive, já que até o helicóptero pega os dos da Polícia Militar, chegou a pousar aqui na BR-365 para auxiliar nesse resgate, mas esse deslocamento foi feito através de uma viatura mesmo para dar celeridade, então, nesse atendimento. Mas, infelizmente, essa morte acabou sendo confirmada devido ao estado grave, então, depois dessa batida. Bom, outras informações que nós temos, portanto, sobre a dinâmica desse acidente. O local onde esse acidente aconteceu, só para você que nos acompanha ter ideia, está a cerca de 4 quilômetros de onde eu falo ao vivo agora. O trecho, ele não tem sinal de internet, uma outra dificuldade, inclusive, durante o atendimento, então, da concessionária, do próprio corpo de bombeiros e da polícia, durante, então, o atendimento dessa ocorrência. Eu falo para quem conhece aqui a BR-365 de Berlândia, sentido a Indianópolis, bem próximo à Praça do Pedágio, ou seja, eu estou a cerca de 4 quilômetros de onde esse acidente aconteceu. De Berlândia até lá, são cerca de 30 quilômetros. Sobre esse local do acidente, ele fica entre duas descidas, né? É um encontro ali de duas descidas, tanto de quem segue sentido de Uberlândia a Indianópolis, tanto de quem vem do trevo de Indianópolis sentido Uberlândia. Segundo eu conversei ali com alguns agentes, inclusive, é comum que os policiais parem ali naquele local para fazer fiscalizações de rotina, incluindo de velocidade, excesso de velocidade, por se tratar dessa descida. A viatura, no momento do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, inclusive estava nas margens da rodovia, momento, então, que foi atingida por essa carreta bitrem carregada de eucaliptos. Essa parte da frente da viatura é o que mais chama a atenção, porque ela ficou muito destruída. Ainda não se sabe ainda se esses agentes estavam dentro da viatura ou fora da viatura no momento. Então, é que essa carreta bitrem acabou atingindo, então, o local do acidente. A carreta também ficou, ela acabou tombando ali nas margens, então, da rodovia. Parte dessa carga ficou espalhada nas margens da rodovia e a viatura, essa carreta também ficou bastante destruída. Ou seja, mostra, revela aí o quão grave e o quão forte foi esse impacto desse bitrem na viatura da Polícia Rodoviária Federal, que continua ali no local. Os dois veículos, como eu disse, a qualquer momento deve começar, então, uma perícia da Polícia Civil. Claro que vai apontar, então, as causas desse acidente, mas ainda não se sabe o que teria acontecido para que esse motorista, então, da carreta bitrem perdesse o controle, causando, portanto, esse acidente. A carreta seguia, inclusive, do trevo de Indianópolis, sentido aqui Uberlândia. O local, então, continua isolado agora pela Polícia Rodoviária Federal e agora vai passar por perícia. Sobre o trânsito que, claro, quem passa aqui pela região quer essa informação e é importante que a gente atualize a todo momento, até porque no início, então, dessa edição, a gente informou, segundo a concessionária que administra o texto aqui da rodovia, que estava em operação pareciga, mas informação atualizada que nós temos, justamente para que aconteça com mais segurança essa perícia que deve começar a qualquer momento, para quem vem de patrocínio sentido Uberlândia pela BR-365, nesse momento está sendo feito um desvio pela região de Araguari. Então, quem vem de patrocínio, necessariamente, vai passar ali por Araguari para chegar Uberlândia e até mesmo continuar viagens. Como esse desvio já foi feito há algum tempo, agora a situação na rodovia é essa, o trânsito muito tranquilo. Raramente passa veículo, então, de quem vem de Indianópolis, sentido Uberlândia, porque justamente nesse momento há essa interdição. Já quem sai de Uberlândia, sentido, então, ao trevo de Indianópolis, patrocínio, essa região do Alto do Paranaíba, nesse momento a rodovia está em uma operação pareciga. Então, quando chega ali no trecho do acidente, o motorista vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque enquanto essa perícia está sendo feita, vai haver uma interdição, mas nesse momento, como uma das faixas está interditada devido a esse acidente, então está nessa operação pareciga. Libera uma das faixas, o trânsito segue um pouquinho, segura mais uma vez o trânsito. Tanto é que no comecinho da noite, por volta do momento que a gente estava chegando no local do acidente, até houve um certo congestionamento nos dois sentidos. Até então, não havia sido feita essa interdição. Os dois lados estavam nessa operação pareciga. Agora, como já há essa interdição, quem sai ali da região de Indianópolis, esse patrocínio agora passa por Araguari, por isso o trânsito bastante tranquilo por aqui, de quem chega a Uberlândia, já de quem sai de Uberlândia para seguir viagem pela BR-365, com o sentido de Indianópolis e patrocínio, nesse sistema de pareciga. Cochinamento muito pouco. Só vai precisar mesmo ter um pouquinho de paciência o motorista que fizer esse trajeto por aqui, viu, Luciana? A gente vai continuar acompanhando, atualizando as informações a todo momento desse acidente grave registrado nessa segunda-feira. Essa notícia triste que chega para a gente, da confirmação da morte de uma vítima desse acidente, esse agente da Polícia Rodoviária Federal que estava trabalhando no momento em que tudo aconteceu, inclusive, lá no local, já se trata de um acidente, mas ainda os policiais ainda bastante consternados pela perca desse amigo que estava trabalhando, então, no momento em que tudo aconteceu, ou seja, essas informações que vão chegando a todo momento, essas informações que vão sendo confirmadas, infelizmente, portanto, a confirmação dessa tragédia que terminou na morte desse policial rodoviário federal e um segundo agente que também ficou ferido e foi resgatado também por uma viatura à Uberlândia. Então, a gente vai continuar acompanhando as informações por aqui, Luciana. A gente teve muito problema com o sinal lá no local, ou seja, um trecho, não só de difícil ali, chegada, mas também um trecho onde não há esse sinal de internet, por isso a gente está falando a uma certa distância do local exato onde esse acidente aconteceu, mas, claro, atualizando tudo com vocês. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, João Ricardo, pelas informações e só fazendo aqui um reforço, então, os telespectadores querendo saber quem é esse policial rodoviário federal. Neste momento, a identidade dele não será divulgada a pedido da corporação, da instituição, para que todos os familiares possam ser comunicados devidamente. É um cuidado que nós tomamos com qualquer pessoa vítima de um acidente e vamos respeitar esse pedido deles também. Aos policiais, aos familiares que já foram comunicados, a todas as pessoas ligadas à SPRF, os nossos mais sinceros sentimentos. Eu desejo a você que acompanha o Cidade Alerta Minas muita paz nesta semana e que você reze por todas essas pessoas que precisam de ajuda e de muito amor.